A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, vamos pro... Também quarto, vamos pro terceiro, né? Agora você sabe, né? A ordem... Sim Tipo, sabe É coisa das duas últimas Eu também gosto das duas últimas Eu também gosto das duas últimas E temos uma bônus Porque temos o final verdadeiro, lembra? Porque a gente... Eu não sei o que tem que fazer Pra fazer o final verdadeiro, não lembro Tem que fazer uma coisa meio até que chata Não era ganhar aqui S Não era pegar os coletáveis Era uma outra coisa Não lembro Tem que fazer alguma coisa pra pegar o final verdadeiro Ah, e cada vez que vai ligando pra ele Eles ficam cada vez tipo Pega o dinheiro logo, tipo, cada vez pior Eita Tem um dinheiro, pacas mano Dinheiro não é problema Que bom Queria falar isso na vida real Eu só faço o jogo inteiro, né? Eu vou lá depois do dinheiro Pra gente fazer uma vida assim Você vai lá depois do dinheiro Tem tudo que você quer A gente vai pra demais da pessoa Tá uma boa vida E o pior é que a quantidade de dinheiro não aumenta, né? Tipo, o dinheiro eu sempre... O meu negócio... Ou, meu avião agora desceu, pacas Isso é mal Isso significa? Eu não vou... Eu vou ter que trabalhar? Não quer trabalhar? Trabalhar! Não! Catacoco! Não! Eu vou numa missão roubada aqui, é mó fácil E fico girando Catacoco Não! Vai catacoco Tá falando de yoga agora Ou, sei lá Ou, sei lá Ai... Yoga se faz no mesmo lugar que ele faz balé? Sim! Ah, é? Hum? A witch? Travis Não die Nossa, eu vou ter que pegar o busão Caramba, a pior fase dessa fase é o busão Aqui na vida real, a pior parte se você ir pra algum lugar Caramba, precisa pegar um ônibus Ah, não Agora só ele, lembra dessa parte? Ó, tem uma letra de novo do meu mestre Que vai falar Não, eu vou instalar Ele tá preocupado comigo, tipo Ela é muito poderosa Ô, o gatinho vai embora Tchau, Dini Você vai fechar na cara dele? Não, não vou não Apenas vai ser Eu também não entendi o que aconteceu A mesma vez Tipo, o jogo bugou Eu pensei que tinha bugado Não, você vai ver esse gato aí? Esperem só Catinho, foi embora Foi embora, tchau Dini Tá Ah, onde era Não vai ter fusão A filha Isso também Ah, mas é muito difícil controlar essa moto Ah, não é porque Você acha que essa moto controla muito bem, né? 10 controla essa moto Não, não é Nossa, é verdade Os caras aqui Os caras aqui Nossa, cabrão Tava, eu tô Ok Ok Eu acho que eu não consigo Não é que eu consigo entrar nesse troço? Consegui Consegui Porque deu pra um leve acidente Um leve acidente A Speed Buster Ah, Speed Buster É É legal Quem? Vem Vamos lá Nossa, tem muito negro aqui Mas tipo Ó, aqui tem um Ah não, é o challenge Que eu tô pensando O challenge tem muita pessoa escondidinha Muito pior O challenge é esse lugar cheio de cara de uso Tipo É um horror E a Gwen disse que Pelo anos 80 Nossa Pelo amor Pelo amor Pelo amor Vou dar um close nesse cara Ao meio Eu diria que é mais o A grande do centro de jogo, né? Mas já tem Né? De rosto Eu vou ficar com o compasso do presidente Tchau Ei fi, vai ou vai? Tchau 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 O motorista é fantasma. O motorista é fantasma. Realmente não tem ninguém dirigindo. Ah não, tem um cara lá. Tinha um cara lá. Será que vai ser chata? Tem, ó. Eu vou lá pra frente depois. Ficaram os caras de trás, né? É que tipo assim, teoricamente é pra ter uma linha reta, né? Mas o jogo é 3D, então às vezes não dá muito certo. É a gente. Se fosse tudo reta, teve problema. Não sei. Não dá pra... Não, eu não sei onde eu sou. Jogo, qualquer um basta. Deixa eu bater nele. Fica batendo em mim! Que raiva! Porra! Tchau, gente! Tô indo pra trás, nem sei porque. Tô indo pra trás, nem sei porque. Ou seja, para de carregar e morre. Nossa! Tem um cara aqui, gente. Não. É um Banca. Não é, ó. Nossa, é um Banca. Tava errado. Yeeeey! Ele tava certa! Não, tava não. Ele tava certo. Não. Ah, pode dar um... Vou usar o Punch Turn. Especial, vai! Nossa! Como é que eu uso o especial aqui? O que aconteceu? Eu matei todo mundo. Eu matei todo mundo. Eu matei 7. Eu matei 6. Tá vendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. É porque você sabe o que é pra acontecer? Era pra, tipo, você mirar. É, faz Sadduken. Também. É pra você mirar. Só que a câmera fica aí. Aí, tipo, o jogo... Bugha! Bugha! Eeeey, gatinho! Ali! Fica a câmera, né? Tá, tá. Vai me chamar, não vai me chamar. Algum dia vai me chamar. Pronto. Ah, é o próximo hack. É legal. Não. Tem umas televisões. Aonde? No ônibus. Não tem. Ah, tem. Ali. Parece que eu digo, às vezes, eu tô perdendo mais. Que ganhando. Que bom. Viu que ela falou? Se eu te ver com a outra mulher na cama, você vai acordar com seus dois chiques sumidos, entendeu? Hum, hum, hum. Ah, não é de ser uma babaca, ela não pode ser uma babaca de poster aí. Se chama o quê? Sou namorada. Ah. Não é namorada dele. Não é namorada dele. Meu, mas que saco. Ah, meu Deus. Olha, Danty, pessoal, olha esse braço aí, de botão. Meu, é muito... De folgados aí. Nossa, 35% é essa aposentada de morrer. Vou ver a minha força. Que fosse esteja comigo. Tá, tá. Olha, tem barriguinha tanquinho, já prestou atenção? Quem? Ele! Como assim? O cara vai fazer aqui né? E aí? O negócio na frente foi totalmente bem planejado O Shepard até me incomoda as vezes, depende, quando fica em desespero, as vezes não dá muito certo, você sabe né? Eu sei, eu ganhei Mas se não acontecer isso, tudo bem Tá, eu sei que é um stop, nossa esse stop tá o i né? Oh meu deus, é a Jeannie Ela e o bundão dela entrando na cara Vai falar de speed city Oh não, gatinho Vai lá, deixa eu falar mais gatinho Gatinho, gatinho Não gosto de gatinho Ah, você não gosta não, você tem... Eu tenho alergia Alergia Eu até gosto Se eu não morresse Nossa, demorou pra download Ah, o Shepard Eu acho bonitinho, só não posso levar nenhum pra casa Agora é estranho, porque você tem que fazer as missões pra saber que esse é o mestre dele Que ensina as tarifas Não, eu vou matar essa mulher Não, gatinho O gatinho tá ai Por causa do gato ai, olha o que acontece O que foi do gato O gato matou o mestre dele O gato babaca Não, gatinho é bonitinho Não, gatinho é bonitinho Não, isso é um duelo Meu É uma honra estúpida no jogo dela Não, ele está certo Viu? O mestre da katana O poder vai ser seu Calma O poder vai ser seu Não, mestre Não, se vá Nossa, que desculpa Olha isso E o gatinho tipo Ok, gente, eu vou cair fora Eu já vi o que pode acontecer É Esse rabo do gato estava estranho Ah, dane Eles vão expressar muito por causa do rabo desse jeito Olha a velhinha A velhinha que matou Sabe aquela velhinha que fica na fila do mercado junto com você? Pronto Ela é uma assassina É Uma das ferradas até Ela não consegue ouvir Por que será, né? Será que esse troço faz muito barulho pra ficar surda? Olha Parece flores Isso aí Olha esse negócio nuclear, cara Que absurdo São quatro E um sono gigante Falar de gigante, olha isso Que ridículo Fica quietinha aí, filho Eu vou acertar você Idiotas, todos homens não Flores E essa é o porém, né? Yeah, olha esse óculos elegante E essas trancinhas de velha Nossa, ela tem óculos E esses peitões caídos Meu Deus Você lembra disso, né? Eu tenho que ir pro canto, senão eu sou morto Ah, não E o chefe E o chefe é isso É uma fase O chefe não é um chefe É uma fase E eu não sei se tem que fazer certo Tá Tá Ok Pra cá Você tá com duas chicas Espera Eu me gui pelos pontinhos Que estão no mapa Porque senão eu levo Baita casca por aqui Oi, gente Como é que vocês vão? Não, é aqui Nossa, que a porta tem Gente Ah, não A porta é Nossa Ok Você não vai gostar de ter uma pancada dessa? Não Eu acho que não dá pra fazer isso Mas eu vou tentar Abre, abre, abre Deu Trocamento Eu tenho que ir pro lado Mas eu posso Correr que nem um doido E tentar ir pra lá E levar uma porrada Eu não posso É Uma porrada até que eu não posso Mas várias vezes Ah, não era aqui UUAH Ah, essa é a verdade Eu tenho que apertar o ponto Que a gente derri Pronto Nossa, minha vida Não foi muito bom Não foi uma ideia Muito legal Não quero dar zigue-zague Longe? Não É logo ali É logo ali Eu vou Tomei Não, é longe Ai meu deus Abra a porta Abra a porta Abra a porta Não Ufa Caguei de medo Mas estou vivo É logo ali, amor Nossa Não, tem um corredor aqui Mas acho que tem um cara Tem alguma vez que esse cara Me deu uma porrada Eu fui pegar pra ele Sinistro Eu sei Ele estava logo na entrada É, na entrada É muito sacanagem Caramba É, você vai lá pra volta Sinistro É, não tem ideia Se eles ficarem aí Eles morrem Não, não quero isso Ok, o jogo bugou Não Não Não, agora eu vou esperar Parece que eu estou mais próximo Não tem problema Mas eu vou tentar E a... Ah, não tem problema O que será agora? Ah Ai não há Eu sei Agora eu vou ter que pro outro lado Não tem jeito Olha o quanto eu estou próximo dessa mulher e... Nossa, deve ter muito pessoal lá dentro. Tem. Abre a porta. Gente, oi, como é que vocês vão? Eu caguei de medo até não fazer mais quando entrei aqui. Putz grila, eu falei levei. Aí eu dei um puta golpe ninja. Ok. Agora eu posso por aqui, ó. É. Oi, gente. Nossa, já aproveita a cagada nítica que eu fiz. Agora eu vou pra cá. Aboação do Zig Zag. Iiiiiiii. Pegaram eu não, velho. O canhão supremo ali. Tá muito errado. Meu Deus do céu, tá muito bom. Eu detesto uma bota. Tem vida de cara. Tão apavorada. Tchau, cagada. Agora eu tenho que ir nesse corredor. Matar os dois caras e depois ir no... Sacanagem. Chato. Ok. Tchau, gente. Tchau, gente. Idioto. Aberma tudo vocês. Pronto. Abre a porta. Abre a porta. É uma... Eita, ela tirou do pulo do... Do pau essa, hein. Ah, essa música gravou. Mas poucas músicas de uma coisa que eu ainda gosto. Então tá, né? Eu acho que é única, né? É uma idiota. Eu sei. Teve até uma especial da Disney que eles fizeram. Hum? Eles foram pra Disney e eles cantaram essa música na casa do Mickey. Ah, sério? Sério. Acho que eu tenho lá em casa. Entendeu? Eu que tiro do fundo do baú, né? Mas era porque era um especial da Disney. Tá aí. Eu tava interessada neles. Eu queria ver o negócio da Disney. Nossa. Eu acho que eu vou dar uma de... Ô, o que tá rodando aqui, gente? Nossa, que cagado do caminho. Gente, eu vou embora porque... Nossa, cara. Olha quanto negro que tem atrás de mim. Meu Deus. Morreu todo mundo. Isso eu tenho certeza. Nossa. Menos um. Não foi tão ruim assim. Não vai me impedir. Não. Você não vai me impedir do fato de acontecer isso. Ó. Ua. Ô, cara andando. Eu vou te pegar. Não vai não. Agora eu vou lá. Cadê minha troca? Não, 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 não. Cara, eu não tinha que fazer todas as dodging. Não. Não. Vai te cagar. Tchau. Você vai me perseguir? Vai. Que babaca. Tchau. Não. Sai de mim. Sai de mim. Não. Pior que a minha vida tá verde já, cara. Acho que é a última. Ei. Já acabou. Catcine veio. Yeah. Tchau. 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 Dois. Tchau. Dois. Ei. Ankyaco. Você levou duas porradas. Não importa. Também no ônibus, né. Pior que isso. Só o mendigo querendo me dar um beijo de agradecimento. Sério? Sério. Eu dei metade de uma coca de 600 pra ele. E ele me deu um beijo no rosto de agradecimento. E o que você fez? Eu fingi que nada aconteceu. Nossa, que horror. Só mais dois. Que bom, né? Que esses dois são os melhores. Um dos. Eu acho que é o que o pessoal vai gostar mais. Né? São os melhores. Principalmente com a segunda que tem a roupa que tem, né? É. Tchau. 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 Tchau.